Oi, meu povo lindo! Gente, hoje vou levar vocês pra comprar o peixe da Semana Santa comigo. Vocês querem junto? Nós vamos comer fora, né? Que a gente dormiu até meio-dia. Oi, Marina! Hoje eu dormi até meio-dia. Marina que fica falando. Você dorme até tarde! Beijo pra tu, mulher! Então, nós vamos comer nosso peixe e simplesmente vamos fazer um vídeo na rua. E até porque eu quero perder essa vergonha de filmar na rua, né, gente? Então, nosso canal tá começando agora e espero que vocês dêem uma força. Dá logo um like no começo do vídeo pra não esquecer. Não é isso? Cadê o senhor Pitara de Sal? Ele vai junto comigo. Eu tô aqui, mas eu não posso aparecer não, porque eu tô com o olho doente. Ah, ele tá com o conjuntivite, gente. Tá com o olho que parece que eu dei um soco na cara dele. Mas não foi, não. Eu tô me adaptando ainda. Tá se adaptando. Ele tá se adaptando com o olho fechado. Tá bom, gente. Venha comigo e vamos às compras. Beijão e até depois. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Hoje é dia de comer comida turca. Olha que delícia. tem o Donan Kebap, é o mais tradicional. Olha, e tem esse aqui, ó, mãe. Minha mãe também queria ver o que era que a gente come aqui, ó. Olha, azeitona. Tem de tudo aqui. Aquilo é um queijo ali atrás, ó. Que mistura com várias coisas, vários sabores. E o principal é o espeto de carne de... É carne de que isso aí? Lame não, né? Lame não. Eu acho que é de peru. Aí tem as saladas. Coloca todas as saladas dentro. E tem batata frita. Esse pão aqui mesmo é uma delícia. Aí a gente... É o restaurante mais favorito da gente, né? Olha, ali em cima. E também tem o tal do pide. Pide é muito gostoso também. Eu amo. E o Lama Jum. As pessoas dizem que isso é sanduíche griego. Não, é pute. Pute. É de peru. Não é de coisa, pute. Em Brasília, as pessoas pensam, que isso é griechisch que é esse. Isso é o Ursprung do Griechão. Então, você tem o direito. Eu tenho o direito. Aham. Tirol é griechisch. Aham, com esses pequenos gesnitos, né? Ah, sou? Não, é. Tá de smack, né? Minha vina que você nem. Aham. Aí sou. Aí a gente vai comer aqui. Vamos ver o prato do homem e o meu. Tá bom. Até daqui a pouco. Gente, a comida chegou. Dá uma olhada nesse prato. Essa é o que o Deco vai comer. A gente conversou tanto e a mulher trouxe três garfos. Então, essa é a comida do Deco. Eu, como sempre, cortando o assunto e mostrando coisa aleatória. E olha a minha. Olha a diferença. Deixa eu fazer uma apresentação da minha aqui. Faça a sua apresentação. Ah, gente. É batata frita. Todo mundo sabe. Aqui tem verduras de todos os tipos. Queijo. Tomate. Esse é o... Como é? Chama de chafqueza. Chafqueza. Acho que aqui... Olha a quantidade de carne. É muita carne. Um prato desse é pra... Esse prato é enorme. Eu não sei se... Uma família de dez pessoas. Eu não sei se o vídeo tá mostrando a dimensão desse prato. Mas se botar o meu do lado... Olha a diferença de quantidade de comida. Eu não consigo. Eu não dou conta, não, gente. Eu sou gordinha assim. Mas eu não consigo comer tanto assim, não. Eu engordo com o ar, né? E eu vou encarar isso aqui. Se eu respirar duas vezes, eu engordo dois quilos. É assim comigo. Então eu vou encarar. É assim. Nós vamos comer agora. Não vou nem dizer que tava bom, que tava ruim. Porque eu já conheço e eu sei que tá bom, né? O negócio. Muito bom mesmo. E aqui o atendimento é ótimo. Converso tanto com a mulher que em vez de trazer faca, trouxe foi três gafos. Mas tem nada não. Tá valendo. Até daqui a pouco, gente. Gente, parece que não, né? Mas essa vasilha pequenininha, cabe muita comida. O meu é com a mesma carne e arroz. Tá vendo? Tem bastante arroz. Mas esse molho de iogurte é uma delícia. Eu já tô cheia. Tô aqui comendo a pulsa. Mas eu acho que eu nem vou comer mais, não. Porque senão eu vou passar mal. E Deco tá ali lutando com dele. Mas Deco dá conta. Porque salada não é mais fácil. Ah, isso aqui eu... Essa comida aqui eu boto no bolso. E esse refrigerante aqui, gente. Não tem no Brasil, provavelmente. Esse refrigerante realmente é turco. É uma delícia. Não tem nenhum refrigerante no Brasil que a gente possa comparar, né? Não. E aqui pra encontrar Guaraná e Fantaúva, que é as bebidas que a gente mais gosta. A Guaraná eu compro pela internet. E Fantaúva... Comprar num país aqui perto. É, na Tchecoslováquia. Na Tchecoslováquia a gente compra Fantaúva. Mas a gente não vai sempre, não. Tem sempre excursão e a gente vai só de... Sei lá, de seis em seis meses. Essas duas bebidas a gente guarda como se fosse ouro, né? Ah. Eu não tô mostrando esse pitadinho de sal, não. Porque ele tá com o jutebite. Tá com o olho inchado. Pra ninguém dizer que eu dei um TB. Não, você tá me maltrata. Eu que maltrato, né? Quer ver? Não mostra, não. Ele não quer que eu mostre a gente fazer o quê? Cadê o carro da gente, Deco? A gente deixou o carrinho dentro aqui do supermercado. Agora não sabe onde é que tá mais. A gente ganhou um pão, gente. A gente ganhou um pão. Deixa eu mostrar o pão. Porque nós somos ótimos clientes do restaurante Turco. Mas tem que botar uma etiquetazinha aqui. Pra eles não pensarem que é daqui, né? Aí na entrada a gente já pediu. Vamos começar as nossas compras. Falou. Deco já parou pra conversar. Vamos começar pela parte de cima. Tive que dar um corte que Deco tava ali conversando. Olha essa foto da água. Toda vez que eu passo aqui me dá sede. Só de ver esse copão aqui. Olha, pensa numa pessoa que gosta de beber água. Sou eu, viu? Aí a gente vai começar da parte superior e vai descendo no supermercado, né? E a gente paga lá embaixo. Quando a gente estacionou. E Deco tá doido pra comprar uma faca que tá na promoção. Olha, esse supermercado aqui. Da quarta pra quinta. Eles colocam as promoções. Tô vendo isso aqui. O que é isso aqui? É uma luva. Ah, luva de jardineiro pra criança. Aí vem com o aventalzinho. E o chaveiro. Olha que legal, gente. Tudo pra criança. Quem tem um jardim grande, criança pequena. Compra pra ela ajudar num que tal, né? Pelo menos pra se enterter. Achou as facas? Olha, viu? O homem achou as facas, gente. Pense no louco da faca esse homem. O que será isso aqui, gente? Depois eu vou ver o que é isso. Cadê? É um cutelo isso, né? É, eu quero um cutelo e essa faca aqui, ó. Nossa. Ela é bem pontuda. Será que esse negócio é afiado? Eu acho que não, né? É. Tem que comprar por fora. Ou tem que amolar, eu acho. Tá barato. Quanto é que tá o cutelo? Deve ser o mais caro. R$7,99. É Rá que meça. R$7,99. E a outra deve ser R$5,99. E tem as pequenininhas que é mais barato. Mas faca pequena a gente já tem demais. Não precisa. E outra coisa. Tem que jogar onde que estiver lá, né? Porque a gente não tem espaço mais. Pra tanta coisa. Agora essa assadeira aqui é porque é de marco. R$24,99. Na promoção. Ó, espremedor de alho por R$3,99. Aí a gente tem tudo isso. Dá vontade de levar tudo, só porque é barato. Mas por outro lado. Aí chega em casa e a gente não tem nem onde colocar mais as coisas. Deco, o que é isso aqui? Vem ver. O negócio aqui que eu quero mostrar. Aqui vem nos calçados também, mas não é muito bom, não. Não sei, eu vi um negócio aqui. Que eu não sei o que é. Eu queria descobrir. Ó aqui. Aqui já tem panela mais barata. De R$14,00. Ah, esquece. Aquilo ali, ó. Que aquilo ali de metal? Eu não tô vendo o que é aquilo ali. Ah, também o homem só tá com olho. Tá com olho mesmo. Tá com conjuntivite. Ele estava cego, gente. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui você bota madeira dentro e com unzinha bota a panela aqui em cima. É um fogareiro. É, tipo um fogareiro. Olha aqui. Olha, gente. Nunca tinha visto isso aqui, não. Pra o... Em vez que você leva ele aqui, ó. Pra onde você quiser. É massa. Aham. Aí na foto do gás, a pessoa mete a madeira aí, né? Mete a madeira. Dá pra fazer um churrasquinho. Dá não, porque essa boca aqui é pequena. Isso é mais pra... Acampamento. Pra fazer comida... Acampamento. Fazer comida de molho. Aham. Se bem que é bem volumoso. Coloca panela, né? É, aqui é... Ah, tá aqui a coisa de churrasco. Tem uma churrasqueira aqui vendendo. 99 euros. Onde é comum. Infelizmente a gente não compra, porque mora em apartamento. Não pode. É, no quintal não pode. Olha esse daqui que criativo. Bonito esse de cerâmica. Olha. De cerâmica. Esse é pra defumar, né? Tu sabe. Tem tanta. Ah, não sei não, seu computador. Aqui é você. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é do tambor. Olha que bonitinho. Quer dizer, devia ter um aqui fora, né? 119 conto. Ah, é, gente. É porque tá vendendo as coisas. Porque tá começando o verão, né? Aí eu comprei dessas facas. Olha, tá barato. 4,99. Elas são muito boas. E esses garfos também. Tá muito boas. Eu acho que até comprei uns pra levar pro Brasil. Olha, rapaz. Ah, isso aqui é... Infelizmente não dá pra gente morando em apartamento. Nossa, isso aqui tá lindo mesmo, ó. Não, viu? Olha. Só comprar o conjunto, né? Pra pegar o churrasquinho. Tá ótimo. Menino. Olha, isso aqui é pra limpar a churrasqueira. E o preço tá ótimo. Muito bom mesmo. E se esperar mais uma semana, cai o preço. Mas sempre assim aqui. Quando chega, você tem que ignorar. Mas tá muito bom. Mas bora ver o que a gente precisa comprar aqui, né? Como era? Isso aí eu nem sei. O que é isso? O cadeado. Ah, isso é um cadeado. Tá o mesmo preço. Não baixa não, né? Não. Até agora não. Então, vamos procurar as coisas que realmente a gente precisa, né? Senão a gente não sai daqui. Gente, sabe o que é que eu gosto nesse supermercado? Porque às vezes eles vendem as coisas tão baratas, tão baratas. E quando eles veem que não tá saindo, eles baixam demais o preço. Porque, olha, essas botinhas aqui, ó. São lindinhas. Pra as criancinhas pular dentro da lã. 4 euros, gente. Seria como se fosse 4 reais aí pra vocês. Aqui o sapatinho, ó. Tá lindo o sapatinho pra criancinha usar em casa. Ó, 2,50. Como se fosse 2,50. Porque a gente já conversou sobre isso, né? Pra gente pesa no bolso como se fosse 2,50. A mesma coisa. Esses tênis aqui, ó. Esse aqui é de inverno. Porque ele é mais quentinho. O cano alto. Por 5,80, gente. Barata-feira. Olha que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Olha pra isso. 5 euros só, gente. Gente, eu acho que eu vou trabalhar fazendo exportação. Olha, gente. Quem quiser encomendar as coisas, encomenda. Agora vai ser o dobro do preço. Que eu tenho que pagar, né? A importação e o meu lucro, né? Olha que coisa mais fofa, gente. Aí eu acho que é a coisa mais linda. Essas coisas de criança, né? 5 euros. Ai, amei, amei, amei. Queria mostrar pra vocês, né? Que às vezes as pessoas chegam aí, que moram nas Europas, cheias das coisas. Mas porque acham muita coisa barata também, né? É a realidade. Olha, gente. A gente vai comprar esse peixe aqui. Ele já vem sem espinha. Esse ano. Que menino. Esse vai levar, não? Não. É melhor levar só um tipo. Só vai ter eu, tu e Dominique em casa. Amanhã. Então, leva só desse. Que é isso aqui? Wilder, Lax, Oia. Mas o peso deve ser pouquinho, né? Por 8,99. Tem muito tipo de peixe aqui, gente. Muito peixe mesmo. Claro, tudo congelado, né? Peixe fresco aqui não tem, não. Ou tem? Tem peixe fresco aqui? Tem, tem. Tem ali. Aonde? Na peixaria. Ah, é. Tem razão. Tem uma peixaria ali. Mas, mas também tem uns peixes aqui. Grande, congelado. Esse aqui, ó. Olha esse aqui. Lax Foreller. Mas eu não gosto de Foreller. Mãe cá, mas Foreller não é um peixe de rio? Só formou, né? Ele tá dizendo que é do mar. Uhum. É filé de Foreller. 16 e pouco. Aí tem uns pedacinhos aqui de salmão. Tem os outros aqui da caixa. Olha, sardinha. É sardinha barato. 4,29. Tu sabe fazer? Claro. Mas a sardinha, ela tem muita espinha. Não, não tem não. Você corta ela aqui assim, você quebra as espinhas. É mesmo? Então faz. Não tem a zonha, não entra não. Tem a excursão do bloco celular. Tem camarão. Tem muita coisa aqui. Quanto é que custa camarão aqui, gente? Não sei. Tem esse caramão. Tem esses caramão aqui de 4,39. Tem uns caramão aqui mais barato de 13,69. Que é a marca do supermercado, né? Sempre mais barato. Olha, tem uns grandão aqui, ó. Eu não posso... Isso aqui é o quê? Nula, né? Nula, 7,99. Eu não posso comer isso porque eu tenho alergia, né? Graças a Deus. Porque isso é caro. Olha, tá na promoção, ó. Deco. Tu pode comer. Apesar do que tu tá usando antibiótico pro teu olho aí. Olha, 2,99, gente. Pense que tudo é real, viu, gente? 2,99. Lagosta por 16,99. Aí tem umas ostraszinhas aqui. Isso aqui tudo embaixo de camarão. Agora tá dependendo da marca, né? Tem de 10, tem de 8. Tem de 2,99. Olha, tem as ostraszinhas ali de 3 e pouco. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eita. Gente, isso aqui não é aruá. É escargo, gente. Olha. É escargo? Eu pensei isso com maruá da beira do rio. Não, mas aqui é escargo. Chegou na Europa, a vida escargo. Aí tem aquele marisco. Gente, aqui tem de tudo. De frutos do mar. Aí, tu. Morde desejo quem quer. Olha isso daqui, cada bichão. É, mas eu tenho alergia a tudo isso, graças a Deus. Então é isso aí. Comprando o nosso peixinho. E agora, segue o baile. Ó, gente. Aqui é um lugar muito visitado. As carnes, quando ela tá perto de vencer, eles baixam 30%. Diga-me se você vai fazer a comida hoje. Hoje é dia 6 e ela vai vencer amanhã. Aí baixou 30%. A pessoa que vai fazer a comida pra hoje, pode comprar aqui. Não tem nada que tá estragado. E aí tem muita carne, né? Carne, carne, carne. Tu compraça o coelho? Não, tô comprando. Ó, gente. Aqui também tem língua de boi. Língua de boi. Quanto custa? 10 euros. Coração de boi. 2,96 euros. É barato isso aí. Fígado de boi. A gente compra. Tem de porco e tem de boi. Mas só compra o de boi. Não tem não hoje. Não tem não. Ah, tem sim. Deixa eu ver quanto é que custa um fígado de boi. 2,26. O quilo custa 5,39. Tá vendo? Pra vocês verem os preços aqui, mais ou menos, quanto custa. Olha isso aqui. Isso aqui é um pedaço da perna, da coxa do porco. Um quilo custa 3,99. 3,33, aliás. Tá na promoção. Aí esse pedaço todo em um vai dar 4,72. E é pesado, viu, gente? Peguei a bolsa agora. Tá bem barato. Tá os defumados. Aí tem umas carnezinhas aqui já temperadas. Por 4,28. Esse aqui é de porco. Aqui sempre tem bem explícito qual o bicho, né? Porque aqui mora muito muçulmano. Pra eles já verem, né? Que é de porco. Que não é pra eles, né? Que isso aí é pra quem come porco. Aqui já tem as carnes mais importadas, cara. Carne argentina. Esse bife é só esse pedaço de carne aqui. Já custa 22,99. Da onde vem isso aqui, gente? Não, isso aqui é da Alemanha. Esse não é nem um importado ainda. Olha esse daqui. 39,99. Só esse pedaço aqui, gente. E eu não tô vendo da onde é que vem isso aqui, não. Deixa eu ver. E sem óculos, né? Sosseguinha. Eu não sei. Só sei que é 39,99. Caríssimo. Mas tem muita carne barata. Não dá pra ficar sem comer carne, não. Agora, rabo de boi é uma coisa que eu acho um pouco caro. Pra ser uma coisa que só tem mais ossos. Oito e nove. Isso aqui deve ser um rabo. Mas pra uma família como a da gente, né? Que se a gente for convidar a família toda, tem que ter uns três rabos. No mínimo, três rabos. Mas tem muita coisa gostosa. Olha, gente. Aquele homem lá embaixo dele, que tá de bunda pra cima. Ele tá naquele cantinho que eu tava mostrando, dos 30%. E lá ele... Como é que se diz? Ele tá pegando uns carros baratos. Eu virei pra cá porque o homem olhou. Tá vendo vocês? É, gente que não tem dinheiro não, viu? Porque o povo aqui faz economia mesmo. O povo gosta de economizar, meu filho. Tá certo. Por isso que o povo faz férias, por isso é o troca de carro. Porque onde dá pra economizar, você economiza. É 30%, minha filha. É dinheiro que se economiza. Aqui elas vendem... Aqui é o açougue. Aqui elas vendem todo tipo de salame. Qualquer dia vem aqui pra filmar. Aqui é só os... Os queijos mais finos. É muita coisa. Mas aí no supermercado que tem a especiaria, deve ter tudo isso também, né? Eu que tô desatualizada. Gente, me perdoa se eu... Se eu falar alguma coisa assim do tipo que vocês pensam... Ah, Mônica, acha que no Brasil não tem nada. Mas tem sim, gente. É porque eu que não sei. E aqui é a peixaria. Aqui é só pros peixes frescos. Cheio de gelo. Tá vendo? Tá bem na promoção. Mas... Mas aqui é bem mais caro. Gente, olha o que eu comprei. Vou comer com leite moça. Tá mó briga aqui. Que ele disse que quer esse grandão aqui, ó. Eu não vou dar não. Que é meu. Ele nunca... Não, você nunca se preocupa de comprar as coisas quando tá no supermercado. Agora, quando eu boto num carrão, ele é o primeiro a dizer que quer comer. Aí não pode. Eu vou comer a patolona. Vou comprar um pão. Um pão acebolado pra o café da manhã. Aqui tem uma máquina que corta o pão. A gente mesmo faz tudo aqui. Acho que é por isso que as coisas ficam mais barato. Porque a gente... Eles economizam muito no funcionário. Fecha. A gente escolhe aqui a... A grossura da fatia que quer. E a máquina corta sozinha. Pronto. Agora ela vai voltar. E é só tirar... Que a gente tá sem sacola. Tem que esperar agora pra colocar no... No saquinho. Pronto. Ela deu. Agora decou. Olha como ele vai fazer. Coloca ali. Olha onde saca. Tem que puxar o pão pra cá. Bora ver se ele é bom de... De ensaca pão. Ele disse que trabalhou numa padaria. Eita, agora tá na minha frente. É porque essa máquina aqui é diferente. Isso não existia numa padaria onde eu trabalhei, né? Era. Não, eu vou conseguir. E agora... Enrola o saquinho. Agora tem que apertar, né? Senão as fatias se soltam tudo, né? Pronto. Olha ele. Conseguiu, gente. Não é que seu pitada, né? Besta. Vai, gente. Aqui tem muito tipo de pão diferente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão. Enquanto não tem muita gente. E pão aqui é barato. Isso aí é fato. Tu quer mais algum pão, né? Que eu vei logo aí, ó. Tem esse pão tabica, sei lá. 66 centavos. Um pacote com dois até. Olha que bonitinho. Esses aqui. Esse aqui é o mais comum. Olha, esse aqui é o famoso preto, né? Aqui só existe na... Quer dizer, pode existir em outro país. Mas a ideia foi do alemão, né? Essas rosquinhas. O Donald. Isso aqui é uma coisa de turco, na verdade. Que chama de... Borek. Borek stick. E as pizzazinhas. Mas no Brasil também tem muita variação. Muita variação mesmo. Olha a imitação do pastel de mata, gente. Gostei disso. Gente, chegou agora a hora da dúvida cruel. O que é que eu vou comprar pra os netos de Páscoa? Não sei. Esse aqui é bom que já vem na bolsinha, né? Porque senão eu vou ter que comprar uma bolsinha por fora. 4,69. E o preço tá ótimo. Deixa eu dar uma olhada aqui em tudo que é que tem aqui. Ah, isso aqui é pra adulto, né? Que vem com licor. Isso aqui é álcool. Esse aqui eu quero deixar... Olha, né? Tudo doidão, né? Não sei, gente. Olha, tem muita coisa. Ah, eu gosto desses negócios aqui. Vou levar um. Vai pra mim. Olha que bonitinho. Mas isso tem nada a ver com Páscoa, não. Deixa eu ir pro lado de cá. Tem esses aqui. Os coelhinhos. É que eu queria um que já tivesse numa sacolinha. Acho que eu vou acabar levando aquele. O ovo de Páscoa tá 10,89. O melhor chocolate do mundo. Eu não sei o que é que eu vou levar. Sinceramente. Pera aí. Deixa eu ir lá no meu carrinho. Pessoal, estamos indo agora buscar a Dominique. A gente já terminou nossas compras. Já compramos o peixe. Já compramos tudo o que tinha de comprar. E agora estamos indo buscar a Dominique. Eu comprei o... Estar um pouco aqui da cidade pra vocês. Eu comprei o chocolate. Na cidade não. Essa aqui é a saída do supermercado. Gente. Tá difícil, viu? Todo mundo vindo pro supermercado, né? Também. Aqui é assim. Quando vai fechar um dia. Apesar de que amanhã... Vai fechar amanhã, né? Que é sexta-feira. Arrasta. Sábado tá aberto novamente. Mas o povo fica de um jeito que parece que... Que nunca mais vai abrir. Gente, vai fechar a avenida. É do dia 14 do 4 até o dia 17 do 4. É bom eu saber. Porque eu uso esse trajeto pra ir pro trabalho, né? Tá punk. Olha como tá o trânsito. É muita gente viajando também. Agora vamos buscar a nossa Dominique. Que ele também vai ter umas folguinhas, né? Vai ser feriado aqui amanhã. Que é sexta-feira santa. Aí... Sábado e domingo ele não trabalha de qualquer maneira, né? E na segunda-feira também é feriado. É a segunda de Páscoa. Aí normalmente em volta tudo vai funcionar na quarta-feira. E eu ainda tô na quarta... Na terça-feira eu tô folgando. Aliás, na terça volta tudo vai funcionar. Mas só que na terça-feira eu tô folgando. Eu peguei hoje e terça. Pra ter um final de semana mais prolongado, né? Vamos lá buscar o nosso putadinha. Aí, gente. Nós viemos buscar a Dominique. Olha a Dominique. Olha ele aí. Meu amigo dele. E aí, Dominique. Como foi o teu dia? Foi bom. Graças a Deus. Acabou. E aí, tu fizesse o que? Fiz. Fiz um pouquinho trabalho. Não muito. Hoje não trabalharam muito não, né, Nick? Não. Só fazendo com máquina curada mesmo, né? É. E hoje ele só fez... É limpar gramado, né? Sim. Dominique, tu trabalha... Qual é a tua profissão, Nick? Ah... Coisa de... Jardineiro. 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 O jardineiro é Jesus. E a árvore somos nós. Sim, sim. Lembrei disso. Não sei porquê. Tu é jardineiro. Fala aí. Jardineiro. 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 Ai, o cara ferrou com o cara. Ai, meu Deus do céu. Tu viu como a mulher passou por cima do meio, o fio ali? Nada a ver. Mas tudo bem. Eu e rosa. É porque tudo que eu vejo... Pessoal, essa minha mulher, ela é um cara sério. Ela tá fazendo uma filmagem ou tá conversando com alguém. Do nada ela se vira, já fala uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. E bola pra frente, né? Daqui a pouco ela já vai ver outra coisa aí. Não, gente. É porque eu fiquei abismada de ver. A mulher saiu do posto de gasolina, botou o carro em cima do meio fio. Bem alto e ficou ralando embaixo do carro. Eu nunca tinha visto isso, mas é muito burra. Aí eu tomei um susto. Aí falei, eu sou assim mesmo. Eu sou muito espontânea, gente. Mas é assim mesmo, coisas da vida. Sim, Dominique. Dominique é jardineiro. Sim. Dominique cuida do jardim do povo. Também. É um hospital também, né? É, hospital agora sou um pouco, porque ainda mais na cidade. Mais na cidade que a gente mora, né? Sim, vai depois entrar na cidade. É, porque se vocês fizeram há pouco tempo, né? Agora vai ter que esperar. Tem que esperar pra ficar mais quente. Isso. Quando ficar mais quente e o gramado crescer mais, aí eles vão lá pra parar o gramado. Sim, pra tirar depois. E Dominique é um bom jardineiro, né, Niki? É, muito massa. Dominique faz aquelas cerca quadradinha. Bem direitinho, fica bem retinha. Dominique é o Eduardo, mão de tesoura. Eu sou fera. Dominique é fera demais, é mesmo. Muito elogiado. Tá bom. Olha aí, galera. A mulher foi comprar uma lata de leite de moça. Olha pra aí, ó. O que é que ela vem? Mas a lata de leite de moça tá aqui, ó. Eu comprei. Sim, mas já comprou mais coisas aí. Já acrescentou mais coisas aí. Não, gente. Mas isso é que tá na promoção. Comprei pra você, de presente. Pra sua cozinha, ó. Coisa linda. Olha. Mas é assim mesmo. Tá bom, tá bom. Vai cair. Vou ajudar ela aqui, gente. Gente, terminamos nossas compras. Agora vamos pra casa. Que a minha garagem é ali em cima. Naquela casa branca pequenininha. E agora eu vou pra casa. Que eu vou editar esse vídeo. Que eu tô doida pra postar pra vocês. E o maridão vai fazer alguma coisa. Eu vou deitar. Alguma série. Uhum. Então, você aproveita e edita o vídeo. E eu vou arrumar a casa. Pronto. Então, vamos. A gente troca. A gente tá os olhos na cara. Eu lembrei que o pessoal do povo lá do Paraná é feio, né? É porque eles encolhem o rosto assim. É eu agora, gente. Eu não sou feia, não. Só tô encolhendo os olhos. Pois é. Então, gente. Deixe muito like. Nesse vídeo. Se inscreva no canal, gente. E digam pra gente. Da onde é que vocês estão vendo o nosso vídeo. Porque eu queria saber. Se é só a família que tá nesse canal. Se é só a família que se inscreveu. Não. Mas a família é tão grande assim. Eu não tenho, não. Tá que nem os vereadores. Teve um que disse que só teve dois votos. O dele e a mulher. Não dele e da mãe. Nem a mulher votou nele. Nem a mulher dele votou nele. Então, gente. Diga da onde é que vocês. Que caiu de paraquedas no nosso canal. Dois nordestinos aqui na Alemanha. Dois malucos. No canal Pitada de Sal. Da onde é que vocês estão vendo o nosso vídeo. E ative o sininho, né? Para as notificações do próximo vídeo. Então, gente. Até a próxima. Beijão. Mua. Mua. Mua.